Música Mais de 2.500 pessoas participaram esta semana do 5º Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia, que, juntamente com a 2ª Jornada Sul-Brasileira de Pesquisa em Plantas Medicinais e Homeopatia e a 14ª Reunião Técnica Estadual de Plantas Bioativas, ocorreu de forma virtual por causa da pandemia de Covid-19. Diariamente, os participantes acompanharam lives com palestras e oficinas, que tiveram como temática a arte de cuidar da mente, do corpo, das plantas, dos animais e do outro, com palestrantes de diversos estados do Brasil e até de um representante da Bolívia. Bom, nós estamos muito satisfeitos com os resultados que obtivemos durante a realização deste evento. pela participação do público, né, que, apesar de todas as dificuldades do momento, a questão do distanciamento social, a dificuldade em se locomover de um local para outro, evitar aglomeração, né, então isso tudo dificultou a realização do evento presencial, tirou um pouco o calor humano, né, que tinha do encontro, da troca mais próxima, mais direta, mas, por outro lado, oportunizou um grande envolvimento de pessoas do Brasil inteiro, inclusive de fora do Brasil, que participaram do evento e que estão contribuindo também para toda essa discussão em relação às plantas medicinais e também à homeopatia. Nós tivemos a participação de palestrantes de diversos estados do Brasil e que, se fosse na versão presencial, devido à questão de recursos, limitação de agenda, tudo isso, certamente a gente não teria uma qualidade tão grande de participantes colaboradores, né, então dos palestrantes. Então, nós estamos muito satisfeitos por toda essa troca que está acontecendo, mesmo sendo feita de forma virtual, e pela abrangência que o evento tomou. O evento agora, ele tem uma abrangência nacional, está sendo conhecido no Brasil inteiro, então. Uma referência da nossa reunião técnica estadual de plantas bioativas, né, que tem uma caminhada enorme aqui no estado, e em nível de região, então, o nosso seminário regional de plantas bioativas e homeopatia. Então, nós agradecemos a todos que se envolveram, que participaram, que colaboraram na realização desse evento. O presidente da EMATER participou da abertura do evento. Estamos aqui, neste momento diferente, como a Doriana coloca aí, não é? Mas que todos têm a oportunidade de participar de uma forma ou outra. Isto é muito importante, fundamental, talvez, num evento presencial, não teríamos tantas pessoas participando. E o tema é saúde. O tema são as plantas bioativas. O tema vem num momento fundamental, importante da nossa vida, né, nesse momento de pandemia, onde os cuidados com a saúde, com o meio ambiente, com as pessoas, com o carinho com as pessoas, se torna evidente e vem à luz. Então, eu queria, sim, parabenizá-los pelo evento, cumprimentar a todos os parceiros organizadores, e, mais uma vez, a EMATER, juntamente com vocês, fazendo esse trabalho de extensão rural, esse trabalho aí de assistência técnica, e em todas as frentes, em todas as áreas, inclusive aqui com as plantas bioativas, cuidando da saúde e da nossa alimentação. Esse ano, o evento também se adaptou às mudanças e inovou, confirmando o sucesso com a participação online de milhares de pessoas. No vídeo a seguir, conheça a história desse importante evento. No Rio Grande do Sul, se sentiu a necessidade de promover um evento diferenciado, sobre plantas bioativas, que não ficasse apenas no conhecimento científico e nem no popular. Em 2006, foi realizada a primeira reunião técnica estadual de plantas bioativas, na capital gaúcha, Porto Alegre, com a participação de 250 pessoas. Itinerante, nos anos seguintes, a reunião aconteceu em Pelotas, Porto Alegre, Cachoeirinha, Nova Petrópolis, Porto Alegre novamente, e mais uma vez em Pelotas. As primeiras sete edições somaram 1.400 participantes. A décima edição aconteceu no município de Passo Fundo, no ano de 2016, com a participação de 610 pessoas em três dias de evento. Foi neste ano que ficou plantada a sementinha neste chão, com o primeiro seminário regional de plantas bioativas e homeopatia. Em 2017, a segunda edição do seminário contou com a participação de cerca de 400 pessoas. Já no terceiro ano do evento, em 2018, 650 pessoas estiveram reunidas. Na quarta edição, em 2019, o evento se renova. Acontece, então, a primeira jornada sul-brasileira de pesquisa em plantas medicinais e homeopatia. Mais de 20 instituições e entidades estiveram unidas para a realização do evento, que contou com um público de mais de 500 pessoas. A comissão organizadora sempre buscou trocar experiências, divulgar e fortalecer políticas públicas e promover espaços de debate. Palestras, debates, painéis e exposições de trabalhos científicos e a feira de empreendimentos com produtos à base de plantas bioativas foram marcas das edições. A seguir, no quadro Janela Rural, inseticida biológico favorece a produtividade nas lavouras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto